Obrigada Eu não sei viver sem ter carinho É a minha condição Eu não sei viver triste e sancinho É a minha condição Eu não sei viver preso ou fugido Eu não sou diferente de ninguém Mas todo mundo faz assim Eu me vioso em melhor conta Mas pra bom que pra ruim Não quero causar impacto Tem tão pouca sensação O que eu digo é muito exato É o que cago na canção Eu não sei viver sem ter carinho É a minha condição Eu não sei viver triste sozinho É a minha condição Eu não sei viver preso ou fugido Qualquer um que ouve entende Não precisa explicação E se for pensar pouco Vai me dar toda razão A senhora, a senhorita e também o cidadão Todo mundo que se preza nega pouco Não Eu não sei viver sem ter carinho É a minha condição É a minha condição Eu não sei viver preso ou fugido É a minha condição Eu não sei viver preso ou fugido Eu não sei viver preso ou fugido Eu não sou diferente de ninguém Eu não sei viver preso ou fugido Eu não sei viver preso ou fugido Eu não sei viver preso ou fugido É a minha colchão É a minha colchão Eu não sei se ver Porque eu tô fugindo